As pessoas negras e pardas estão entre a maioria dos brasileiros que ganham a vida no trabalho informal. Ser dono do próprio negócio, na maioria das vezes, significa apenas não ter direito a carteira assinada ou a benefícios previdenciários. Segundo especialistas que participaram de um debate na Câmara, esse é um problema que vem desde o fim da escravidão. A libertação não veio acompanhada de condições para que os negros entrassem no mercado de trabalho ou tivessem acesso a propriedades. Nós não temos capital, não temos herança. O que nós temos é o nosso conhecimento, nossa mão de óbito e quem está no setor de serviço. O debate foi realizado pelo Grupo de Trabalho de Juristas, formado para propor uma legislação de combate ao racismo. O tema foi incentivo ao afroempreendedorismo, ou seja, a grande massa de pequenos negócios tocados por descendentes de africanos. Em 2019, a nossa população negra movimentou quase 2 trilhões de reais e esse é um montante que equivale a praticamente 24% do PIB brasileiro daquele ano. No entanto, apesar de produzirem uma parcela tão expressiva da economia nacional e cada vez mais se dedicarem à prática empreendedora, os negros não estão em igualdade de condições para empreender. Percebendo que a gente não tem lugar no mercado de trabalho, percebendo que somos vistas como subalternas nas áreas corporativas, percebendo todo esse lugar a gente tem uma possibilidade então de criar. Então, o que nos falta? Nos faltam recursos. O que nos falta? Nos falta a possibilidade de melhorar o nosso negócio. Temos que nos preocupar com essa forma de empreender em sociedade sem precarizar as condições de trabalho, de efetivamente empreender e não utilizar o nome empreendedor e empreendimento para definir as situações de precarização, uberização do trabalho ou tantos outros termos que hoje surgem. Um dos pontos defendidos pelos debatedores foi a criação de mecanismos especiais de incentivo para as micro e pequenas empresas dirigidas por negros e indígenas. A melhoria da lei geral da micro e pequena empresa para criar um ambiente de mercado que realmente atenda ao desenvolvimento de empreendimentos de empresários negros e indígenas que estão sujeitos ao racismo estrutural e institucional e necessitam por algumas décadas de leis diferenciadas, como por exemplo, a preferência em compras governamentais. Obrigado. Obrigado.